Fala meus reagadores, hoje estou aqui, gente, mais um vídeo do canal de 7 minutos chamado Mordecai vs Pernaluga, torneio de ditâncias Mas antes de começar nessa telinha, inscreva-se no canal Caso vocês queiram votar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários pra vocês votarem Então, quem venceu, Mordecai ou Pernaluga? Não sei Então, bora reagir Fala meus reagadores, hoje estou aqui, gente, lançou finalmente o torneio de ditâncias Mordecai vs Pernaluga Mas antes de começar, dos 7 minutos, mas antes de começar, desce a telinha, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, ok? Ativa o sininho pra deixar toda a notificação e o que você quer? E aí, bora reagir Não parça, chega aí, velho, tem que gravar o começo do torneio Sim, mas você não acha que ele está meio quadrado demais e a gente fica no início, ai galera, é hoje Ela sabe que é hoje, senão não teria o vídeo, entendeu? É, tipo, a gente faz meio, muito, sempre é uma coisa, né? A galera não tem porquê, não tem porquê ver o começo, né mano? Não, mano, mas você tem que anunciar, mano, como vai ser, como vai ser, entendeu? Acho que tem que ser mais natural, mano, por exemplo Mais natural com essa conversa aqui que a gente planejou fazer antes de gravar, tá ligado? A gente vai falar um pouco mais baixo do que a gente costuma falar, galera Porque tem o cachorro da vizinha aqui, porque é de madrugada e porque a gente é preguiçoso e deixa pra fazer tudo Não, porque a gente deixa pra fazer tudo de uma hora e não tem como gravar de manhã, porque senão vai ficar muito tarde Legionários e legionárias da sétima legião É domingo, sete horas da noite, então é agora Dois titãs da cultura pop se invitarão numa épica batalha de rap e você não pode perder Eu sou o Lucas ART, eu sou o Gabriel Rodrigues Nós somos o Sete Minutos e esse aqui é o Torneio de Titãs Não pode começar isso, mas todo mundo fica zoando a gente A gente não zoa a gente, a gente não pode falar alto, a gente tem que respeitar os vizinhos Tem muito youtuber que mata essa visãozinha de que tipo, tem que respeitar os vizinhos, tem que respeitar a vizinha, não sei, galera? Você vai gostar que ela fica desgritando a noite? Ela quem? É, entende Sapecas Qual que foi o ultimo gola do torneio de titãs? Lula vs Deidara É, mano, que o Lula vs Deidara Não, foi o que a gente inclusive fez o gola do Lula ser melhor que a Deidara, porque a gente fez de todo mundo É, a galera sabe disso, obviamente Já faz uma semana que a gente lançou o ultimo vídeo aqui do Torneio de Titãs Que foi no caso Homem Aranha vs Flash A gente não poderia lançar duas também, né? Duas semanas depois É, é Nossa, esse é horrível, faz uma semana Que foi muito relevante, meu irmão É, porque eu odeio os fãs Eu quero gerar conteúdo, fazer 10 minutos de vídeo e eu já Morridos a 44 vezes o vídeo E ainda me deram Quando a gente lançou esse vídeo aqui no nosso canal, inclusive, a votação tava muito, muito acirrada Tava no Instagram Tava tudo no Twitter, mano É, mano, tava praticamente 50-50 entre o Homem Aranha e o Flash Porém, conforme a semana foi avançando O resultado aconteceu de fato E com 52% dos votos, que foram mais de 50 mil votos O vencedor foi... Homem Aranha Mano, dá muito de vocês a surpresa, mas mano Ah, era muito surpresa Não Não é isso Eu fiz... Eu peguei na mãozinha e fiz tif 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 Ah, eu fui na brisa e fiz... Homem Aranha igual Tem o Homem Aranha igualzinho, se liga Oh, gente Não faz de novo, viu? Agora sem a imagem do bagulho Aaaaah Aaaaah Infelizmente o Flash não se classificou e o Homem Aranha passa pra próxima fase Ele passou correndo tão rápido Já foi, já foi Vamos agora pro sexto duelo da primeira fase do Torneio de Titãs O primeiro competidor é um dos personagens da nova geração dos desenhos, faxineiro e muito louco, Bordecai Quem vai enfrentar o Bordecai nessa batalha é um dos personagens da antiga geração dos desenhos animados Que é muito conhecido e muito amado por vocês, é o... Pernalonga Oxe, pois é assim Oxe, você fez como... O mesmo som do... Faz aquela bateria, sabe que é meme? Tiki tiba, mas não é de novo Pode colocar, pode colocar na edição que ficou igual Vocês já estão prontos, então agora, fiquem com o E- Tiki tira Uuuh Pernalonga Pes por the guy Ma O que que há, velhinho? Sua moral não levanta, nem se toma um lazuzinho Eu bate azeite, sua água você tá sentindo no bico e depois testa Vai cair duro com o passarinho Eu já provei que mando bem nas treques Você tem a voz do Michael Zowski depois de fumar os pecs Você é um gaio, mas não quebra um galho Só quer ficar de boa Que porra de passarinho é esse que não voa Chegou o cara mais amado do cartoon E o retardado odiado pela galera Ajuda o todo sem deixar pra trás nenhum E você é um pau no cu que em todos passam a perna Seu lugar é na fazenda, você é só um sequela Vive fazendo mal ao... O que é? O que é? Eu já volto Vamos voltar O próximo que vai morar vai ser dentro de uma copa Nessa toque é minha casa própria Você é até trabalhador, mas só vem falar bosta Quando não morar mais de favor Desde sempre nos bonitunes Eu sou o primeiro, não é minha culpa Se você quer morrer, faxineiro É o escravo do Benção Só disfarçam, chamando de faz tudo Tá faltando uma princesa, Isabel Nesse seu mundo A Margarete não te quis com C.J Você foi tentar perder o rumo E deu uns beijos no negão do GTA E você é um velho que beijar geral na boca E fete pra caralho Tipo uma versão sem graça da Evie Camargo Só que é manca da você Com ela eu comparar Pois diferente dela Se você morrer Ninguém vai se importar Por ajuda Pede coelho Que hoje eu trago sua morte Arranco seu pé de coelho E vira amuleto da sorte Cê anda com essa cenoura De antigamente até hoje Igualzinho você Essa bosta já tá podre Seu parque é sem diversão Já vem nele E a raridade Mais vazio do que quando Morre a menga no hop raro Eu sou mito da atualidade E você não é ninguém Quer se comparar Mas fala pra mim Quantos Oscars você tem? Não sei se você usa droga Ou se realmente é um pouco Você usa roupa de mulher Porque curte o pênis longo Hoje a noite vai ser zona E pra você acaba mal Vou passar a rola na lola Isso é tudo pessoal Tá Quem venceu? Quem serão os próximos? Você decide Nos comentários Gente a gente fala nos comentários É literalmente nos comentários Pra você votar no personagem Que você preferiu As rimas No caso Gente lembra sempre Que é pra votar pelas rimas Elas descomentam E não votam Tem uma galera Que tipo O vídeo saiu Não tem nem 30 segundos Que o vídeo saiu Estão votando já Gente vocês nem assistiram ainda Gente Por ser profeta Estou ansioso O link pra essa votação Tá nos comentários Ele é o link fixado Pelos 7 minutos Oficial Inclusive tem aquele selinho De oficial No nosso comentário É só você clicar no link lá E votar no nosso Twitter Mas clica depois que você assistiu a doela Pra você julgar as rimas Porque você tá postando Não adianta você Tô dando esse recado agora Porque a pessoa Que tá agora Ela já criou o vídeo inteiro Se você votou o bagulho Antes de acabar a rima E você votou por fã Você sabe Você sabe Assim no fundo Você não vai se rebelar Mas você sabe Que você tem essa culpa Aí eles falam com você Parça tá ligado Para conhecer Por favor Por favor A gente vai votar justa A galera reclama Que tipo assim Eles não tem Twitter Pra poder votar Qualquer solução Gabriel Mano Você acha que só existe Votações no Twitter Não sim Só no Twitter Sim Existem E eu errei achando Que ele ia me dar uma resposta Por favor Mano É só criar gente Sério É tipo assim Você clica no botão Escolhe o nomezinho da hora E já tem um Twitter Você não precisa ficar postando E mano Mas segue os 7 minutos Tá ligado Você acompanha as coisas Que a gente lança As coisas que a gente fala Mano A gente posta um meme É então assim Tem memes Tem novidades Tem informações exclusivas Geralmente Estamos sempre respondendo vocês Lá pelo nosso perfil oficial Então se aí A gente no Twitter O perfil oficial É esse Onde tá a votação Então mano Clicou pra votar Clicou em seguir Como você vai saber Que a gente lançou música Como Você é profeta também E também tá vindo muito conteúdo novo E geralmente Essas informações Vem por lá No cinema do canal E é isso mano Não esquece de dar seu like também Porque faz tempo que a gente não pede Vocês sentem falta também do like Nunca pede Porque é importante Você sabe Senão a gente não fala isso sempre Todo youtuber pede Tem que ter alguma razão E é porque é importante Então por favor Clica no botão de gostei Pra valorizar nosso trampo Lembrando que também Tem várias informações importantes Aqui na descrição desse vídeo Como quem participou Quem fez as vozes Quem escreveu a letra Também tem o link Do trabalho do Rizzi Que é o produtor Que fez o beat Rizzi é muito foda Então se você quiser fazer trampo De beat making Quiser fazer produção musical Faz com ele Descrição E é isso Mano É foda Mas tudo completo É um ficheiro Que você ver assim Informações Coisas que você adora Então deixa seu like Se inscreva no canal Que tá aqui embaixo também É muito importante Vamos voltar É isso Nós nos vemos Na semana que vem Porque o próximo duelo Dos Orneas de Trance Vai ao ar de Tá pera Agora a gente tá se encontrando Eu não sei realmente O jeito que eu sou Pera aí Pera aí Tá com o celular Não parou Não parou Não parou Não Galera Cês tem que entender Assim Que se inscrever no canal É muito importante Nós queremos bater Umas marcas Futuras Bem Não Mas vai parecer Que eu sou esquisito Mas já tá parecendo Que eu sou esquisito Só de falar sozinho Coisas que não tem sentido Mas se eu falar coisas Assim não tem sentido Ai nossa Aí eu Já fico sem graça Já fico sem argumento E só vou Encher-lo com linguiça E falar coisas Que vocês Vão entender Como se eu quisesse Chegar em algum ponto Mas nunca chego E só dou soluções Para que eu mesmo falo Que seria o Lucas Você tá vindo ai A informação que o duelo sairá dia 8 de abril Nós falei nada Na verdade Vai ser Elsa vs Mario Finalmente galera Não joga antes de assistir Esse duelo Eu vi que muita gente Criticou ele Tipo Ah vai ser o duelo Mais chato do torneio Vocês vão se prender Tá muito pesado Muito foda Pra você não perder É muito simples É só você se inscrever Aqui no 7 minutos E clicar no sininho Pra receber as notificações E ficar por dentro Das novidades É isso Então Não tenho o que falar Então Tchau Baby baby do baby do baby do baby baby Ela vai te tomar no cu rapa E mais alguma coisa Acho que não Mas bom gente Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Gostaram? Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Ok? Ative o sininho Pra receber todas as notificações Eu vou nessa Até domingo que vem Dos 7 minutos Tchau